Fala aí, galerinha bonita, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos ao mesmo vídeo Dessa vez eu tô aqui pra vocês, não pra falar de resultados, mas sim pra trazer a minha opinião de cada brand Raw, SmackDown e NXT Vamos começar pelo NXT Eu sei que muita gente vai falar que o NXT não é uma divisão masculina, perdeu força Por causa da saída do Shinsuke Nakamura Mas eu particularmente acho que não, porque o NXT tem muita gente talentosa Temos Ido Atami, Bobby Roode, Alice to Black, Anderson, Almas Então o NXT jamais vai ter força, tanto na masculina Conta na divisão feminina, que falam que perdeu força desde a saída das Forrest Women Mas eu também acho que não, porque temos muita gente talentosa do NXT na divisão feminina Que já tá pronta pro Raw e pro SmackDown Por exemplo, Ember Mool, Asuka, Billie Kay, Peyton Royce, The Most Iconic Duel em NXT Então tem muita gente boa no NXT, o NXT jamais vai perder força Temos Link Cross também, grupo do Sanity Que é um grupo tipo uma família White, que eu gostaria de ver muito a matéria dos dois grupos O Triple H sabe, o Triple H e o William Regal sabem administrar muito bem o NXT Vai trazer gente cada vez melhor, então jamais vai perder força do NXT Bom, o Raw, o Raw galera, ele pegou a maioria dos super astros do SmackDown Live Por exemplo, eu tô aqui com uma colinha de super astros que foram Do Raw para o SmackDown, do SmackDown para o Raw No Raw ficamos com a Paula Cruz, Miss Maris, Dee Ambrose, Brie Wyatt, Alexa Bliss, Mick James, Calisto Hit Slater, Ryan, Kurt Hackness e comentarista David O'Tunga O Raw pegou muita gente boa do SmackDown Live O SmackDown Live perdeu uma forcinha, não tô falando que o SmackDown Live ficou uma bosta O SmackDown Live está bom, mas já foi melhor Agora o Raw está um pouco acima E eu acho que o Raw também melhorou um pouco na questão da divisão feminina Porque tá aprendendo a usar todas Que nem, pelo menos que pareceu No último Raw que ele combate Entre o Woman Tag Team Que todos participaram Menos a Summer Rae, mas a Summer Rae estava nos bastidores E ela retorna lá em breve No SmackDown, galera Ficamos com o Bryan Sexton nos comentários Ficamos com o Kevin Owens trazendo o título dos Estados Unidos Tivemos Charlotte Flair, tivemos Nudei, Rousseff, Alana, Sami Zayn, The Collins, Sin Cara, Jinder Mahal e Tamina O SmackDown Live ficou bom Ah, tivemos o Shinsuke Nakamura também vindo do NXT E o Ty Dillard O SmackDown Live ficou bom, mas o Raw tá um pouco melhor Porque eu acho que a divisão, tanto a masculina quanto a feminina do SmackDown, tá um pouco fraca A divisão feminina Por conta que tem pouca gente Eles tão investindo naquele comitê De boazinhas com a Natalha, Tamina e Carmela Mas... E aí vai se unir Charlotte Beck e Naomi Eu acho aí, galera Eu vi umas notícias que parece que eles vão fazer Que nem era em 2015 Vai ganhar time, lembra que em 2015 Que tinha time Bella, time Bad Team PCB Parece que eles vão subir Pessoas do NXT Pra fazer esse confronto Eu, sinceramente, não sei Eu... Seria da hora Realmente seria da hora Porque tem muita pouca gente na divisão feminina do SmackDown Muita pouca gente mesmo Vai repetir algumas rivalidades Vai acabar ficando chato Então precisa Dar uma incrementada Tanto é que eu não vejo a hora da Lana estrear A Lana pode não ser Boa em ringue Mas ela pode ser boa em promos E criar rivalidades Isso vai ser da hora Eu só espero que ela não dê uma De E-Malina E nunca estreia Bom, é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like boladão se gostou Divulga pros amigos Se inscreve no canal E eu fui! Tchau! Tchau! Tchau!